Bom, o que são as emoções? Cada um de nós tem um conceito que tem emoção, né? Alguém se montaria ali para descrever o que acha que é emoção? Vocês me pareciam bem extrovertidos, agora eu vou te falar. Ah, tem que apaiar a luz? Bom, então vocês vão se aventurar? Eu acredito que a maioria de vocês já sentiram emoção. Né? Eu espero que alguém não sentiu que está bem enrolado. Bom, as emoções foram basicamente ligadas pela psicologia. Então a gente também se sentia nada a ver com emoção, inicialmente. Freud, que era médico, né? Que é o pai da psicanálise, ele descrevia as emoções. Foi o primeiro a descrever as emoções, de uma forma sistemática. Ele descreveu o que eram expressões de traumas e conflitos inconscientes. Então é uma coisa muito, pouco palpável, pouco plausível, muito etéreo. A gente diria até viajante. Uma coisa assim, consciente, você não sabe o que que é. É uma expressão desse seu problema inconsciente. Mais tarde, na primeira metade do século XX, os behavioristas, então os comportamentalistas, começaram a estudar o comportamento humano, as suas consequências, as suas causas. E eles descreviam que as emoções eram os fantasmas da máquina. A máquina sendo o cérebro, né? E que o cérebro seria responsável por processar a informação e devolver o comportamento. E que as emoções seriam apenas o chiado, o fantasma da máquina. Como se fosse aquele analógico que dá o chiado, a imagem é pouco clara. Os behavioristas descreviam os clássicos, descreviam as emoções como isso. Mais recentemente, depois da década de 60, 1960, o século passado, os cognitivistas, esse é o movimento da psicologia e da psiquiatria americana, que chegou ao Brasil bem mais tarde, descreviam as emoções como consequência dos pensamentos. Então, se tem uma determinada situação e eu penso que essa situação pode me prejudicar, por exemplo, alguém está falando de uma coisa lá fora, e eu penso, ah, ele pode estar falando mal de mim, eu vou me sentir ansioso, preocupado, né? Se eu pensar, não, ele está falando bem de mim, ele gosta de mim, eu vou me sentir bem, eu vou me sentir feliz, eu vou me sentir satisfeito. Então, os cognitivistas descrevem as emoções como consequência de um processo de pensamento. E mais modernamente, a neurociência vem estudando, vem pesquisando o cérebro, da década de 70 em diante. José Fredo, o neurocientista, descreve as emoções como sistemas neurais que mediam interações de comportamento com o meio ambiente. Então, você interage com o meio ambiente baseado, em parte, pelas duas emoções. O que eu quero dizer com isso? Voltando a uma situação que tem alguém falando lá fora e eu acho que ele está falando mal de mim. A minha reação, tanto interna quanto externa, o que eu vou fazer com isso, vai depender da minha interpretação e da minha emoção. Então, a emoção é importante para eu interagir com o meio. Paul Ekman, um estudioso de emoção, também meu cientista, ele descreve que as emoções lidam com as questões fundamentais da vida. A defesa, a luta, a alimentação, sexos e livros sociais. Então, por exemplo, o luto, uma emoção de tristeza, que a gente sente quando a gente perde com a gente querido, quando a gente passa por uma situação de perda. Separação, morte, perda, reprova de ano, não passar à prova, esse tipo de coisa. Mas o que isso tem a ver com questões fundamentais de vida? Luto por questões fundamentais de vida? Bom, tem casas ancestrais. Então, os clãs que ficaram imutados com a morte ou com a perda de familiares, de pessoas, partes do clã, ficaram imutados durante um tempo e depois, para evitar o futuro luto, bolavam estratégias para proteger melhor o clã. Então, o luto, até o luto, é uma emoção importante em questões fundamentais de vida. E outras emoções, a ansiedade, o medo, é importante para a sobrevivência. É, a raiva, a alegria, as emoções positivas são menos importantes do ponto de vista de sobrevivência. Bom, as emoções básicas são universais. A gente já falou de muitas emoções, luto, a raiva, a ansiedade. E algumas emoções que são consideradas básicas, são consideradas inatas. E elas são universais. Elas são descritas em todas as culturas do mundo. E elas são identificadas pelas expressões parciais e pela tendência do comportamento, que nós, psiquiatras, chamamos de impulso. Então, assim, por exemplo, eu estou com raiva, o meu impulso é de partir para cima. Eu posso não partir para cima porque pode não ser estratégico. Eu não vou partir para cima de um chefe, de um professor. Eu posso até ter a vontade de pular o pescoço. Mas eu vou repensar porque eu tenho um mecanismo que me ajuda a filtrar e decidir. Mas o impulso existe. Mesma coisa, o medo. Eu tenho medo? Eu tenho impulso de fugir. Pode ser que eu não fuja, não seja estratégico eu fugir. Ou pode ser que o medo não seja relevante. Ah, eu estou com medo, mas esse medo dá para enfrentar. Então, eu não vou seguir o impulso. Então, voltando lá. As emoções podem ser identificadas pelas expressões faciais e pela tendência ao comportamento ou ao impulso. É que, mano, de novo, descreve seis emoções básicas. A surpresa, a felicidade, a raiva, o medo, a agressão e a tristeza. Essas seis emoções, elas são inágicas. A gente já nasce, isso é item de sério. A gente já nasce com isso. Então, a gente consegue ver no bebê, de algumas semanas, expressão de surpresa e começa a chorar. Felicidade, quando vem a mãe. Raiva, quando não consegue o que quer. Medo, agressão e tristeza. Isso a gente vê e isso é inágico. O medo, a raiva, o sobressalto e o pânico, que é uma forma bem intensa de medo, são consideradas mais importantes para a sobrevivência. Como eu disse, as emoções negativas são mais importantes do ponto de vista de sobreviver. Não que as emoções positivas não sejam importantes, tá gente, elas são fundamentais. Mas, do ponto de vista ancestral, de evolução, do homem, a gente fosse selecionado biologicamente para ter essas emoções. Por quê? E os sentimentos? A gente está falando de emoção. O que vocês acham? Vocês acham que emoção e sentimentos são o mesmo amor, são coisas diferentes? A gente já está conversando aqui há uns 5 minutos, né? Já deu para quebrar o gelo, né gente? E aí? Alguém vai falar alguma coisa? Vocês vão me deixar falando sozinha? Então, pelo jeito, pronto, né? Eu acho que a emoção básica aqui é a ansiedade. É todo mundo meio ansioso. Ele é metodologia ativa. Ah, é? Quem sabe? Você não quer falar sobre sentimento para a gente? Eu falo também. Olha, se eu... Olha, eu falo, se eu tenho noção. Aqui, eu acho que é a quarta turma que eu falo. Terceira, eu acho que é a quarta turma. Nunca ninguém falou nada. Quem sabe? Eu não sou a chance de fazer história. Eu acho que é a mesma coisa que a emoção é diferente. O que você acha que o sentimento é? Acho que o sentimento é a luna, a prova de expressão da emoção. Opa! Olha, você é um semestreco ou não? E olha, você pode usar isso para construir cognitivamente, psicosocialmente, uma emoção, né? De que talvez você seja muito orientada socialmente, né? De orgulho. Pode criar essa... Olha, essa é a questão complexa, tá bom? Tá. Então, não tem essa nome? Antônio, não fala errado não, gente. O sentimento é a representação e imagem da emoção, tá? Emoção é o que eu sinto. Quando eu estou triste, o sentimento que vem no peito, isso é emoção. A emoção tem o que eu sinto, o que eu penso a respeito, como meu corpo reage e o impulso, tá? E o sentimento é como eu entendo essa emoção, tá? Então, assim, a raiva, a raiva é o nome da emoção. O que eu descrevo como raiva é o sentimento, a emoção é o que eu sinto, tá? Então, é a representação em imagens e em palavras das emoções. O sentimento é necessariamente consciente, tá? Então, a emoção nem sempre ela vem para a consciência. Então, muitas vezes, eu sinto, eu nem me dei conta que eu senti e eu já reagi. Fulano falou alguma coisa, eu reagi. Se eu reagi é porque eu tive uma emoção que eu posso até não ter me dado conta. Quando eu superficializo isso, eu me dou conta da emoção, aí eu falo de sentimento, tá? Eu descrevo como sentimento. Só ocorre, então, quando há um mecanismo de cerebral sobrevivência, que é capaz de deflagrar a emoção, né? E a capacidade de consciência e elaboração, de pensar e interpretar o que eu senti. Tá? Então, o sentimento precisa ter uma consciência, que isso não ocorre nos animais. Ou, pelo menos, a gente não sabe que isso ocorre nos animais, porque a gente não fala nunca deles, né? Mas, assim, a gente consegue perceber a emoção, mas a gente acha que eles não têm a capacidade de elaborar e de pensar a respeito da emoção, ao contrário da gente. Quer dizer, alguns de nós, né? Porque tem muitos por aí que não conseguem elaborar e interpretar. Tudo bem, né? E aí, eu deixo por aí, porque a gente vai sair do escopo da aula. Bom, lá. Então, vamos estudar sobre as emoções. Vamos ver os estudos de emoção. Como é que chegou a... Como é que se chegou a tanta informação sobre emoção? Não é que aconteceu? Acho que não sei o que aconteceu. Bom, a gente vai falar sobre o medo, porque ele é observável nos mamíferos, nos vertebrados, tá? É uma emoção muito óbvia, as reações fisiológicas são muito óbvias e são presentes na gente, nos mamíferos, nos mamíferos, nos vertebrados, né? As reações de medo não são aprendidas, como eu disse no início. É uma das emoções básicas, ela é nada. Então, se você puser um macaquinho, um pequenininho, não, vamos dizer o mais clássico, um rato, um pequenininho, filhotinho, do lado do gato, ele vai sentir medo. Ele não precisa ter aprendido com a mãezinha dele que gato come rato, ele sabe. E ele vai sentir medo, ele vai reagir, né? Então, e o medo tem resposta para a padronizada de defesa, o mecanismo de sobrevivência, né? É o fuga, luta ou congelamento, né? Fight, flight or freeze. Né? Medo. Padrão de resposta semelhante nas espécies diferentes, né? Então, alguns fogem e outros paralisam, né? É a reação de luta, fuga e congelamento que a gente falou. E tem respostas fisiológicas parabenizadas. Eu acho que vocês conhecem todos esses termos, né? Tachicardia, hipertensão, tachicinéria, tendrias, hipervigilância, diminuição de produtos também, ao lado do gastrointestinal, sudorese, xeroscomia, alteração da percepção do tempo do espaço. E essa alteração da percepção do tempo do espaço, isso eu só aprendi depois da minha psiquiatria. Isso não me falaram na verdade, que uma das alterações psíquicas do medo, além de a gente ter pensamentos muito rápidos e a capacidade, uma capacidade coletiva muito ágil para tomar a decisão e sair correndo, né? A gente tem uma percepção alterada do tempo do espaço. Então, aquilo que passou em frações de segundo, o segundo parece uma eternidade, né? E também, um lugar que pode ser pequenininho, parece um lugar muito grande, né? Então, a gente tem uma alteração de percepção. Tem outras respostas menos óbvias. A tensão muscular, que é análogo ao congelamento em algumas espécies. Por exemplo, os ratinhos. Quando os pós-pós-pós-pós estão encurralados por um gato, eles congelam o espalho, né? E tem várias espécies que quando entram em pânico, que é um medo muito grande, elas parecem morrer. Então, entra em colapso, faz um quadro catatônico, um quadro de síncope, né? E ficam totalmente congelados até o perigo passar e depois eles voltam. E eles morrem mesmo, né? Que é a coisa tão grave que eles chegam a parar e a morrer. É bom, a liberação de SPH pela hipófise, cortisol e catebolamento pela adrenal. Isso vocês devem saber, né? Essa parte toda vocês sabem, né? Do eixo total, cortisol e adrenal. Acionamento do sistema narcótico cerebral, com liberação de endorfinas e promoção da analgesia. Isso vocês também conhecem? Tá, isso aqui é realmente bem mais específico, né? É uma área periventricular que é acionada pela adrenalina para liberar as endorfinas. Então, aquilo que a gente ouve falar, no meio de um acidente, a pessoa teve, quebrou uma, faturou uma perna, uma bacia, lutou alguma coisa e nem sentiu. Só vai se dar conta horas depois, quando o corpo, como leio, o corpo esfriou, é quando as endorfinas abaixam. Então, é uma forma biológica da gente poder enfrentar situações de risco e sobreviver sem parar tudo, porque eu tô sangrando, porque tá doendo, porque eu não tô bem. Eu primeiro ir na minha pele, sal e saio do ambiente de perigo, pra depois ver o que que eu preciso fazer, né? O medo, que é uma resposta bem orquestrada, induzida pela ativação do sistema nervoso autônomo, que inclui o sistema parasimpático, simpático, né? Que tem ação contrária e complementar. Seja estudar essa parte de anatomia, parasimpático, simpático. Então, eu vou só fazer uma revisão breve, tá? Bom, sistema autônomo, né? Ele é composto do sistema simpático, parasimpático e o entérmico, né? Flex de álvaro e mais, vocês sabem isso, né? Previsão de álvaro, eles estão bem, tá? São originais do tronco cerebral e da medula espinhal. E aí, do ponto de vista anatômico, eles têm fibras pré-ganglonais, gâmbulos e fibras pós-ganglonais. O neurotransmissor entre a fibra pré-ganglonar e o gâmbulo é sempre a cetilcolina. E o que vai variar aqui, do simpático para o simpático, é o que o neurotransmissor pós-ganglonar. Bom, é uma das coisas, né? Bom, vou falar sobre o parasimpático, que é o mais simpático, na verdade, porque o outro é bem antipático, né? Esse daqui é quando a gente está tranquilo, né? Sexta-feira à tarde, numa aula bem light, que ninguém vai cantar na água, né? A pessoa vai cantar na prova, né? Assista assim, dá aquele soninho, né? Frequência cardíaca está abaixo, né? Dá vontade de dormir, pois até tu pode dar um pouquinho de fome, né? Então, a origem das fibras, bom, então ele é responsável pela preservação de energia. Ele está acionado quando a gente está tranquilo, quando a gente está satisfeito, quando a gente está contente, né? A origem das fibras é crânio-sacral e os gâmbulos são sempre próximos ao órgão-órgão para ter uma ação bem localizada, tá? Uma das coisas que o parasimpático é que a gente quer a ação localizada, a gente não quer a ação difunda, senão a gente fica muito mole no passado, né? Então, e o neurotransmissor pós-gambulionar também é ceticolina. Ele não inerva os membros, portanto, não inerva a planulose colípera, vocês sabem disso, né? E controle da bexiga e da pupila é muito exclusivamente feito pelo sistema parasimpático. Vocês sabem, né? Não se não sabiam, já não sabiam também. Tá? E aí, os partes tranhantes, ó, com o motor, parcial, o glosso, o pano, muito bem, né? Que inerva a pupila, planta salivar, que vai ter mais coração, pulmão e gastro-testinal. Trato gastro-testinal. E lá embaixo, sacral de S2, S4, o colo e o trato do genital. Aqui é um desenhozinho, né? Então, a parte lá de cima, olho, mucosa, planta salivar, escoração e tal, o trato gastro-testinal. E aqui embaixo, o genital e colo. E o simpático? Então, de defesa, né? É o que a gente reacionar quando a gente está estressado, quando a gente está com raiva, quando a gente está com medo. Né? Quando a gente está sem comer, sem dormir. É o genital global e com a orelha de uma cadeia simpática, os danos são à distância do álbum ao álbum. Então, tem uma cadeia simpática para o vertebral, né? E a ação, portanto, como os danos são à distância, a ação é bem deslocalizada e mais sistêmica. Lembrar que a medula adrenal é um dos danos. O neurotransmissor mastodonial é uma oradrenalina. Lembrar que a noradrenalina age também no sistema nervoso central, o óculos, o núcleo azul, que é responsável pela vigília. E o sistema narcótico-ceredrótico, que eu havia falado, que ele, no mesencefalo, que leva a analgesia, a liberação de endorfina e analgesia. Então, só para resumir, coisa de psiquiatra. É responsável pela defesa para botar a gente em ação para se defender e para causar vigília da analgesia para a gente poder sobreviver, tá? Então, é um sistema de sobrevivência. Não age sobre a pupila vestida, age sobre a musculatura, né? Então, o tremor, o congelamento, tudo isso é simpático, né? E a ossidorese, aquele negócio, eu passei com de testes, estou sumando, sumando, o que o povo chama de sofrido, né? Bom, a cadeia simpática vai de C8, T1, L2, L3, cabeça, pescoço, meio superior, inferior de coração, pulmão, e trato gastrointestinal e urgenital, círculo e a bexiga, né, gente? Tá aqui um desenho, mas vocês já sabem isso, né? Então, não precisa nem reforçar. Bom, então, como é que, se a gente sabendo que existem emoções que são para a sobrevivência e que o sistema autônomo é importante, é um importante mediador das reações, como é que se desvendou quem faz o quê, né? Então, o Edu, na década de 80, resolveu mapear, fazer um mapa para tentar desvendar as emoções. Então, o que ele usou como ponto de partida? O medo, o gatilho de medo. E o ponto de chegada seria a resposta. Então, se eu causar um medo numa cobaia, eu tenho como estudar o cérebro e o organismo dessa cobaia, porque ela, eu vou ter uma reação de medo, né? Eu vou poder ver a reação e estudar a reação. Então, tentar descobrir como é que o sistema nervoso central liga os dois. O gatilho do medo e a resposta. O que que acontece entre o ratinho ser assustado e o ratinho responder com medo ao susto, né? Então, o ponto de chegada, vamos lá. Vamos começar com o gatilho. Como se estivesse fazendo mapa mesmo, né? Vamos lá. A ponto de partida, gatilho. E aí, ele usou o condicionamento clássico do arlobiano. Vocês sabem o que é isso? Bom, os cachorros que saliam. Exatamente. O experimento de um professor russo que ele pareava. Ele tentava parear, estudar a salivação dos cães. Como é que isso acontecia? Então, o que que ele fazia? Como é que é o experimento? Ele dava, toda vez que ele trazia carne para o cão, para o salivar, né? Isso é um estímulo incondicionado. Eu não preciso ensinar o cão a salivar toda vez que ele vê carne, né? Isso ele aprendeu. Isso é um condicionamento inato, né? E aí, o que que eu fazia? Ele fazia, ele pareava um estímulo incondicionado, que era o sininho. Então, toda vez que ele trazia a carne, ele tocava o sininho. E toda vez que o cão via a carne, ele salivava. E toda vez que ele salivava, também tocava o sininho. E aí, o que aconteceu? Você repete isso várias vezes, várias vezes, várias vezes. Tem que lembrar sempre que o espaço entre apresentar a carne e apresentar o sininho tem que ser bem público. Não adianta você dar carne hoje ou tocar o sininho amanhã, porque você não está variando. Tem que ser simultâneo ou quase simultâneo, né? Seis segundos de diferença. E aí, você causa salivação. E aí, você repete isso várias vezes e daqui a uns tempos, você não precisa mais dar carne. Bastou que você tocar o sininho, então está salivando. Então, ele usou isso que a gente sabe. Que isso é uma coisa que a gente tem como induzir. Se a gente pariar o estímulo, a gente tem como induzir medo numa... Ele aqui foi salivação, mas a gente tem como induzir medo na cobalha. Então, ele usou a mesma estratégia, mas ele condicionou medo pela audição. Vamos ver como é que ele fez isso. Então, aqui tem o ratinho, que está dentro de uma caixinha. Aqui tem uma grega, que pode ser liquidificada. E tem aqui um alto-falantezinho, com som. Então, no primeiro quadradinho, aqui na primeira caixinha, o ratinho está ouvindo o som. Ele está numa postura tranquila, que ela está olhando para a caixinha de som. Aí, bom sacané é um ratinho, né? Porque não tem diferença em sacanagem de ratinho, né? Aí, vai lá o ratinho, toca o sonzinho e aqui ele edifica uma grega. Então, toda vez que toca o sonzinho, a grega é edificada. Aí, vocês veem aqui que o ratinho já não está na postura relaxada. Ele está quenso, congelado, né? E aí, um tempo depois, repetindo isso várias vezes. E aí, agora, você não precisa mais eletificar a grega. Toca o som, o ratinho reage ao medo. Então, a gente conseguiu variar. Você não tem que dizer que o gatilho era o medo? E o que a gente estava vendo que a resposta era a resposta de medo? O que tinha que estar entre as duas? Então, aqui a gente conseguiu fazer o medo pelo som e a resposta. Então, a gente já tem o gatilho e a resposta. Agora, tem que estudar o que acontece nesse gatilho, né? Então, o mapa é tentar ligar o processamento do estímulo auditivo do sistema nervoso central e a resposta condicionada a ele, né? Qual a estrutura do sistema nervoso central que é responsável pelo medo, condicionado pelo som? Será que o córtex auditivo, será que não é? Será que o ratinho precisa processar pelo córtex do som para ele sentir o medo? Será que ele precisa ter consciência do som para sentir medo? Então, vamos lá. O que vocês acham? Alguém quer alguma sugestão? Pode, não é? Bom, então vamos lá. Então, gente, essa tela é feia, mas eu não consegui nenhum slide melhor, né? Isso que é uma foto do livro. Então, aqui. Então, o som... Ups, errado. Então, o som do ratinho entra pelo núcleo coclear, vai lá, sobe lá no mesmo encérculo auditivo, né? Vai lá para cima do tálamo auditivo, que é o centro de processamento, né? E aí, passa para o córtex auditivo, onde o som é decodificado e o ratinho entra e toma consciência do que está ouvindo, né? Então, o que que Ledur fez? Bom, se eu lesar... Se eu lesar aqui, será que quando eu tocar a musiquinha, o barulhinho, o ratinho vai ter reação de medo? Se eu lesar mais embaixo, aqui, será que ele vai ter medo? Se eu lesar aqui, será que ele vai ter medo? Se eu lesar aqui, será que ele vai ter medo? Onde é que eu preciso... Onde é que é o ponto-chave para o medo ser expressado? Então, ele começou. Lesar o córtex auditivo, a via talma cortical, ele lesou essas luzes e você não teve, ele não teve, não viu prejuízo na resposta do medo. Então, o sem o córtex auditivo, o ratinho não tinha consciência que estava ouvindo, mas tocava o som e ele respondia. Quer dizer que, então, não adiantava lesar as partes mais superiores. Já se eu lesasse o tálam ou o abaixo, claro, se eu lesar o medo auditivo, ele não vai ouvindo, vai ouvindo, isso é bem óbvio, né? Mas, então, se eu lesar do tálam ou para baixo, eu não tenho resposta ao medo. Quer dizer que ele descobriu que a resposta está no tálam. Se eu causar uma lesão do tálam, eu vou perder a capacidade de responder ao medo. Eu vou falar, não consigo. E aí? E a gente sabe que o tálam tem muitas conexões com a córtex, lá para baixo, mas é isso aí, né? Então, quais seriam as conexões importantes? E aí, o que ele fez? Ele usou um marcador de transporte neuronal e foi lesando uma por uma via para ver qual das vias tálânticas era responsável pelo medo. E aí, ele chegou à conclusão. Chegou-se à conclusão que o tálam e as abídalas, como lesavam, você perdia a capacidade de reação ao medo. Então, o córtex, sistema superior associado à consciência dos humanos, não é necessário para o medo. E quer ver que não é? Vocês já viram coisa de rabo de olho? Você viu um negócio aqui? E você não tem muita consciência do que é, mas você reage ao medo? Pois, às vezes, você não precisa ter consciência para reagir. Mas você reage. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o medo não depende do córtex. De onde será que ele vem? E aí, para o caso, isso é da década de 80, caso americano, de Iowa, uma mulher que apareceu no centro importante, universitário, que ela tinha perdido a capacidade de sentimento. Então, em várias situações, ela tinha sido disposta a medo. Então, ela foi levada a uma loja de animais silvestres, onde tinha cobras e vários animais perigosos, peçonhentos, e ela sentia vontade de pegar neles. Ela foi levada a uma casa que é considerada mal-assombrada, que as pessoas têm experiências místicas e de mal-assombração e que tem todo um mise en scène, uma encenação para causar medo nas pessoas que são passados filhos, músicas e tal. E é tudo criado um clima para a pessoa entrar na casa com medo. E ela não sentia medo, e não só não sentia medo, como ela tinha curiosidade para ir além e pegar nas coisas e testar. E essa senhora tinha uma doença hereditária, doença de Ubarco-Weiter, que é uma doença que causa uma calcificação, depósitos de cálcio e sistema nervoso subcentral. E no exame de imagem dela, que era tomografia, tinha ressonância, ela tinha calcificação das duas amígdalas. A Birabel, sendo do medo dessa senhora, tinha sido destruído pela doença, então ela tinha perdido a capacidade de sentir medo. Então, a destruição da amígdala leva a uma perda da capacidade de processar informações ou pistas que ele adotam medo. O mais impressionante é que ela não só não sentia medo, como ela tinha uma agnosia, uma incapacidade de identificar a expressão de medo. nas pessoas. Então, ela tinha muita dificuldade de entender a expressão facial. A amígdala é irresponsável por isso. Então, a gente não sente só medo pelo que a gente está vendo, mas o medo dos outros, a raiva dos outros é contagiosa. E quem tem lesão de amígdala perde essa capacidade. Bom, então, vamos falar sobre a evolução da amígdala, vamos falar sobre o sistema líquido. Você já estudava o sistema líquido? Bom, o sistema líquido, gente, não é uma unidade anatômica, tá? São vários núcleos, vários regiões do cérebro, na parte interna, medial, medial do cérebro, dos dois hemisférios, né? E que é responsável, inicialmente se achou que fosse responsável pelo olfato, porque ela é muito desenvolvida nos golfinhos, né? Hoje em dia se sabe que a área olfativa é importante, faz parte, mas ela não é relevante pelo olfato. Vamos lá. Então, o nome líquido, o sistema líquido, vem de limpos, de anel, em latim, está na superfície medial de caderno de férgio, eu vou mostrar um slide que mostra. Não é uma unidade anatômica, como eu disse, é associado ao olfato, né? E como não é uma unidade anatômica, tem muita divergência. Tem alguns autores que dizem que são tais estruturas, outros, mas o que há com divergência é o simulado para hipocampo, o córtex olfativo que está lá na frente, a amida, o hipocampo e a área septal anterior. Então, vamos lá. Isso aqui é o hemisfério, né? A parte medial do hemisfério. Então, aqui vocês veem, aqui é a parte da frente, né? Aqui é a parte de trás e aqui, assim, então aqui a gente tem aquele, aqui a gente tem, bom, vocês já vão passar pela anatomia, né? A anatomia, vocês têm ideia de da anatomia. Tá, então aqui, vocês veem o corpo caloso, né? Que é bem nova. O giro por cima é o símbolo, né? O símbolo, né? Embaixo tem o para e o para hipocampo e dentro tem o hipocampo. Por baixo tem o hipocampo. E a amígdala, então aqui, vamos dizer aqui, aqui é o símbolo, né? Aqui é o para hipocampo e por dentro tem o hipocampo e a amígdala da frente. Tá, então é um anelzinho que na parte medial do cérebro. Isso que interessa pra gente, tá, né? Então vamos lá, outra, 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 é, outro slide. Então aqui. Então aqui. Aqui vocês têm o corpo caloso, né? A forma. E aqui tem o símbolo. O para, tá bom? O para hipocampo e por dentro, que é do outro hemisfério, né? O hipocampo e a amígdala. Tá? Bom, associação. O sistema límpico é responsável pelas emoções e pelos comportamentos emocionais. Então aqueles impulsos que eu falei das emoções, né? O estímulo elétrico da amígdala, aquele núcleo na frente do hipocampo, é responsável pela sensação subjetiva de emoções negativas, que a gente considera negativas, né? Mas que são bem positivas, porque elas livram a gente de uns enrastatos, né? O medo e a raiva, né? E todas as reações automáticas que a gente tem, automáticas e automáticas que a gente tem com essas duas emoções. E a área receptal que é na frente, quando ela é estimulada, dá uma sensação de bem-estar, de prazer, de estar muito legal, né? Então, o sistema límpico, quando estimulado, é responsável pelas emoções mesmo, né? A amígdala. Vamos lá. A amígdala, que é o nosso centro da raiva do medo. Ela vem de amêndoa, em latim, né? Amígdala quer dizer amêndoa. É um conjunto de núcleos, então não é só um núcleo, né? Que recebe informações de písceras, dos cinco sentidos, né? E do tálogo. E o tálogo recebe informação de todos os órgãos do sistema nervos central, né? Mas as vias referentes vão para a hipotáloga, pra tálogo, pro mesencefro e pro trono. E também pro córtex. Então, tudo sai, tudo vai pra lá e tudo sai de lá. Então, vamos lá. Deixa eu ficar aqui. Vamos dizer que eu tenha tido um estímulo emocional, tá? Eu, voltando lá, o cara tá falando um ótimo ir lá fora, né? Eu vou, esse estímulo emocional vai vir pro tálogo. Do tálogo, ele vai ser mandado pro córtex sensorial e também pra amígdala, tá? Lembrar que essa via é bem, eu já vou falar sobre isso mais rápido. É bem mais rápido, então, o tempo que eu levo pra reagir com raiva, ou com medo, é muito maior do que o tempo que eu levo pra poseir lá. Não, não pode ser que eu não tenho falando de um ótimo ir, só que eu tava com raiva, tá? Então, na verdade, a gente tem dois processamentos em paralelo. Um pra amígdala e outro que primeiro passa pelo córtex e depois vai lá modular a amígdala. E aí, isso leva a reação emocional final. Então, amígdala, a conexão com o tálogo é mais rápida. O tálogo sensorial repassa informações pouco detalhadas pra amígdala. E a conexão, é uma conexão muito rápida, muito sensível, mas pouco específica. É aquele negócio de eu olhar de rabo de olho. Eu olhei um negócio aqui, será que é uma situação de perigo? Eu já reagi. E depois eu olho com o córtex, ah, não, não era bem aquilo, né? Então, o que eu vejo com o rabo de olho, com a amígdala, o que eu interpreto com a amígdala, é muito rápido. Então, eu tiro o corpo, eu fujo, mas é pouco específico. Será que realmente era uma saudade ou será que era uma amiga chamada? E é um córtex que permite que você repense, não, não é uma saudade, é minha amiga. E já na conexão córtex com a amígdala, é bem mais lenta, mas muito específica. Então, vamos ver aqui. Então, é a situação. O homem na mata, né? E vê, tem um tronco, né? E ele está andando e tal, e atrás tem uma cobra. Ele não está vendo, não está olhando de frente para a cobra, está vendo de rabo de olho. E aí, aqui a gente vê, olha, a imagem da cobra entrou pelo olho, foi para a amígdala. Perdão, foi para o tálala, que eu estava. Aí, foi muito rápido para a amígdala, aqui a amígdala. Aí, repara, que a cobra representada pela amígdala é mal definida, mal desenhada. Ele acha que é uma cobra e ele já tirou o pé. E aí, o tálago também manda, aqui é o próprio texto pessoal, lá atrás, né? E aí, a imagem é muito mais lenta. Realmente, é uma cobra, tem que fugir, tem que tirar o pé mesmo. Então, são duas reações diferentes, processando a mesma informação. Uma reação de sobrevivência, porque se eu for esperar o córrego, tem que se dar conta, que é uma cobra. E sai correndo, eu já tenho que correr para o hospital, né? Então, a amígdala é um sistema de sobrevivência. Apesar dele ser muito rápido, dela ser muito rápida, ela é, tipo, uma definição, ela é analógica, entendeu? Do ponto de vista de definição de imagem. Então, você acha que é um perigo, mas enquanto você está achando que é um perigo, o seu corpo já reagiu, né? E aí, lembrar que o estímulo para a amígdala não só faz com que você perceba que é uma cobra, me deixando de tirar rápido a perna, mas também dá todas aquelas reações. Então, leva a taquicardia, a taquipinéia, aumento do zumo sanguíneo para os medos, você sai correndo. Então, a amígdala tem uma via diferente para o hipotálamo, que aciona o sistema simpático e a liberação de ACRH. ACRH, é por hipotálamo, isso mesmo. O tronco cerebral, que aciona, então, assim, a amígdala aciona o hipotálamo, que aciona o sistema simpático e a liberação de catecolaminas, né, posteriormente. O tronco cerebral, que vai levar à taquipinéia. O núcleo contínuo reticular, que vai aumentar a vigília e os reflexos. Então, quando a gente está com vida, a gente pensa mais rápido, a gente age mais rápido, a gente reage mais, né. E a região tegmental, tegmental, ventral e o alco-segúntico, para manter a gente ativo e vigio, para tomar decisões rápidas, né. Sua ação pode ser modulada pelo córtex. Então, apesar daquele, aquela via bem rápida do tálamo para a amígdala ser muito rápida, né, o córtex, depois que é reacionado, ele pode modular, né, a amígdala. Pode diminuir a intensidade e a qualidade da resposta após uma avaliação pré-frontal, cortical, né. Então, aquilo que eu disse. Estou olhando de rabo de olho, eu acho que é assaltante. Vou sair correndo, depois eu me dou conta que é minha amiga. É o córtex que faz a gente estar quando é que ele não precisava reagir, porque eu não preciso ter medo, né. O córtex pré-frontal, que é essa que faz essa reavaliação do problema, é responsável pelo planejamento, pela modulação do afeto, da emoção, né, afeto a emoção, né, e a capacidade de prever resultados. Se eu sair correndo, será que vale a pena? Será que vale a pena eu brigar com o meu chefe? Será que vale a pena eu xingar o trânsito? É o córtex que faz isso, né. Então, uma lesão pré-frontal leva à perseverança do estímulo do meio. E agora, o hipocampo. O hipocampo está lá embaixo, né, debaixo do paripocampo, dentro do paripocampo, assim, mais profundo, né. E aí ele vem da palavra hipocampo, na mitologia grega, ele fica no monstro marinho, ou o cavalo marinho. Tá, porque parece o cavalo. Parece, porque desenha mal, parece um cavalo marinho, tá. É o cavalo marinho que eu desenharia, tá bom. É... Eu gostaria de falar do misto, antigamente, era bem no desenho, né. Responsável por integrar os estímulos no contexto de províncio significado individual. Tá, falei isso. Eu não era provavelmente não entenderam nada. O que eu quero dizer com isso? Tá? Sabe quando você sente o cheiro, lembra da casa da avó? Puxa, aquela aquele bolo de fulano que a minha avó fazia. Ou então você sente o perfume, fala, puxa, o cheiro daquela noite que eu fui pra uma balada assim, conheci fulano e tal, não sei o quê. Pois é, isso é o hipocampo que faz. Então, ele pega um contexto, um estímulo fora de contexto e contextualiza. Consegue acessar arquivos que são relevantes àquele estímulo, tá. Então, essa forma de memória não é evocativa, né. Não é uma memória que você fala. É uma memória que você percebe e lembra. Traz memória de imagens, de emoção. Quantas vezes a gente não lembra de uma situação no passado e volta-se de reviver a emoção. É o hipocampo que faz isso, tá. Ele é gravemente afetado pelo estresse, cortisol e capiculamina. Então, por que isso é relevante? Porque estresse post-traumático. Vocês já ouviram falar de estresse post-traumático? E o que a gente vê naqueles filmes de veteranos do Vietnã que ficavam revivendo situações de guerra? Pois é, o que acontece? Esses veteranos, esses homens, né, foram submetidos a muito estresse, tiveram muito... Atebolamina, muito cortisol e tanto de batalha. E o que aconteceu? Isso prejudica a acomodação das memórias no hipocampo. E aí, o que acontece? Qualquer estímulo levemente semelhante pode disparar o hipocampo que estava afetado na época da integração dessa memória. E aí, o hipocampo é disparado com a tentativa de reintegrar a memória. Então, isso é uma das relevâncias do hipocampo na psiquiatria e na medicina em geral. Outra coisa também. Só reparar que quando vocês estão muito estressados... Muita gente já passou por isso. As pessoas falam com você e você não presta atenção em tudo, deixa passar coisa, esquece. Não sabe onde é que botou, porque estava pensando em outra coisa, estava vendo estresse. Porque o estresse afeta muito o sistema, muito hipocampo, hipocampo. São muito, muito sensíveis as catecolaminas e a cortisola. É uma área do cérebro que contextualiza a emoção. E ela não precisa do córtex para fazer isso. Então, quando você sente aquele cheiro do bolo de fubá que lembra a casa da sua avó, você não precisa dizer assim, ah, cheiro de bolo de fubá, que isso me lembra? Me lembra a minha avó? Não, você sentiu que o arquivo é aberto, sem você pedir. Ele vem sem um comando do córtex. Involuntariamente. Então, vamos lá. A gente estava falando, a gente falou da amígdala aqui. A amígdala está aqui e ele está o hipocampo de quem a gente estava falando. Né? Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre isso daqui, ó. Sobre o singular. Tá? E sobre o paripocampo que fica aqui. Tá? Aqui embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, o singular é parte do córtex pré-frontal, que é responsável por tomada de decisão, planejamento, ponderação. Será que eu grito? Não grito? Será que eu faço algum passo? O paripocampo também. E ele é mais embaixo. Ele é próximo do córtex visual. Os dois são responsáveis pela modulação da amígdala. Não são só eles, tá gente? Mas no ponto de... Pra sistematizar, fica mais fácil a gente saber que esses dois aí ajudam a modular a amígdala. Né? Eles são responsáveis pela extinção do medo condicionado. Não tem como uma extinção entre aspas. Porque não existe real extinção. Se você condicionou o medo, você não tem como deletar mais esse arquivo. Você tem que concriar um outro arquivo que aquilo não é perigoso. Por exemplo, ah, eu tenho medo da fobia. Ah, eu tenho medo de gato, de cachorro. Tá? Então, toda vez que eu vejo um cachorro, a minha amígdala é acionada. E eu tenho todas as reações de medo, de fobia, de pânico. E aí, eu não tenho como extinguir esse medo. Eu tenho como. Usando o meu cingulado e o meu paripocampo. Usando o meu córtex pré-frontal. Aprender que cachorro tem que respeitar. A gente não precisa entrar em pânico, tá tudo bem e tal. Né? Então, e aí isso ajuda a modular a amígdala. Eu tenho outra via mais cortical, mais alta, menos visceral, menos amidaliana. Pra lidar com o cachorro. Mas eu não vou perder completamente o medo. Eu posso ter outra via que supera. Mas, se eu conserto a cara do cachorro, eu vou voltar com medo condicionado. Eu vou voltar todinho. Tá bom? A extinção que eu tinha feito vai desaparecer. De novo. De novo. É muito vulnerável ao estresse. São desativados. Tanto o cingulado. O córtex pré-frontal é desativado pelo cortisol. Dando lugar à vida. Isso que eu aprendi a entender o de cachorro. Mas, se o cachorro partir pra cima de mim, a minha amígdala vai disparar. Essa daqui é muito mais clara, mas de sobrevivência. Essa daqui é muito mais, digamos assim, elaborada, chique, com uma definição melhor, tá? Só que ela é muito mais frágil. Muito, muito, muito mais frágil. Isso aqui é o nosso lado animal de sobrevivência. Isso, igualzinho nos outros bichos. Igualzinho nos outros bichos. Isso aqui é o que nos faz um pouco diferente deles. A gente tá com essa capacidade de ponderar, refletir, planejar e rever. Infelizmente, ou felizmente, infelizmente, infelizmente, né? Numa situação de estresse de colesterol, cortisol, gostar com cortisol alto e catecolabina. Também pode ser colesterol alto, né? Porque algumas pessoas com o colesterol alto ficam bem estressadas com isso. Mas com o cortisol alto e com as catecolabinas altas, essa via fica uma porcaria. Ela parece funcionar. Ups. E o simulado em paracocampo, córtex pré-frontal, são associados à consciência, à ponderação e à personalidade, né? E aí tem o caso do vinhesquete, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Já? Bom, então isso aqui é um século XIX, tá bom, né? Pela construção das ferrovias nos Estados Unidos. E era o cara, o vinhesquete, era um rapaz de família. Um rapaz de família boa, responsável, trabalhador. Pagava os impostos e igreja. Levar tudo direitinho, né? Cumprir. E aí, ele estava um dia trabalhando e teve uma explosão com a cobra. Ele estava socando a cobra com o mergalhão daqueles. E teve uma explosão aqui, aqueceu o explosinho. E a cobra ali do mergalhão atravessou a cabeça dele. Daqui, da parte inferior da obra, daqui do árbitro zidromático, até a região frontal. Posterior aqui, entre a... Aqui era a parte, uma interseção, né? A dada sutura. Né? E aí, eles achavam que foi correndo às pressas para o hospital. Conseguiram tirar o mergalhão e achavam que ele ia morrer. Mas ele não morreu, sobreviveu. E algumas semanas depois ele acordou. E aí, ele acordou e começou uma idade diferente. Ele acordou irresponsável, liberando com ele. Começou a não ir trabalhar mais. Falava, falava, falava o que ele queria. Reagia como ele queria. Tinha raiva, ia bater no outro, né? Então, ele ficou, como a gente diz, frontalizado na psiquiatria, né? E, por quê? Ele teve uma lesão de córtex pré-frontal. A capacidade de ponderação, discernimento foi perdida, foi alterada, né? Então, ele ficou muito mais amedariando, muito mais língua, né? Prazer pelo prazer. Deixa eu reagir à raiva. Não importa como, não importa as consequências. Então, mais um exemplo de lesão límbica ou pré-frontal, um dos efeitos que pode ter na personalidade e no comportamento humano, né? Então, resumindo. A emoção é parte do sistema de sobrevivência. As emoções primárias não dependem da inconsciência. Medo, nojo, raiva, alegria, surpresa, isso não depende da consciência. A memória é muito importante no aparecimento de algumas emoções, porque a gente não reage só ao meio. A gente reage a lembranças, a coisas que a gente pensa, né? E o córtex é importante não na sensação da emoção, em si na modulação da emoção, né? Do que que, como você interpreta, como você sente e como você reage, né? E aí, aqui a gente é uma rola do medo. O Edu botou esse, ele fez esse esquema, né? Então, você tem a amígdala, que é responsável pela expressão das reações e das experiências de medo. E ela tem input, ela tem, então, vias aferentes do tálogo sensorial, que a gente falou, do córtex sensorial, do córtex de transição, que são as memórias, né? Que é o... da parte do paripocampo e simulado. Do hipocampo, com as memórias e contextos, do que eu falei da gente lembrar de um cheiro, de sentir um cheiro lembrar, né? E do córtex pré-frontal também, que é responsável na modulação da extinção, tá? Então, tem muitas áreas cerebrais que interagem com a amígdala pra modular o medo. E é só isso que eu tinha... Eu acho que é só isso que eu tinha... É, eu acho que é só isso que eu tinha... É, eu acho que é só isso que eu tinha... Pessoal, mais uma vez, eu quero falar. Mas as pessoas estão abertas... E as pessoas estão abertas...